Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quanto você tem na conta, meu velho? É, quanto você tem na conta? Você tem algum dinheiro aí de emergência? Alguma grana aí pra poder, sei lá, pagar alguma conta que você tá devendo? Pagar alguma, sei lá, algum problema que você esteja passando? Algum perrengue? Surgiu uma imprevista? Precisa de uma grana rápida? Você tem dinheiro? Sim ou não? Me responde aí. Não é sua prioridade, não é? Ou é sua prioridade? Você tem um dinheiro guardado? Bem, é disso que nós vamos falar. Sobre poupança, sobre guardar dinheiro. Tudo bem? É, brindaremos. Ai, ai. E aí, você já é um... É, um outlier? Puxa vida, que legal. Então, você já é um outlier? Hum, o negócio é o seguinte, como vocês podem ver, estou dentro do meu carro. É... É o seguinte, eu tô na... Eu falei que meu pai ia fazer uma cirurgia, né? Estou no hospital e ele fez uma cirurgia. Então, por isso, o intuito do vídeo, né? Pra falar pra você é questão financeira. O tanto que isso é importante, tá bom? O quanto é importante você ter uma reserva pra poder sair do perrengue, caso venha acontecer algum perrengue e que com certeza vai acontecer, não é? Pô, bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato, mano. Estou gravando com a câmera de trás. Tomara que esteja gravando. Espero que eu não esteja falando sozinho aqui, porque eu já fiquei 20 minutos falando sozinho. Bem, estou na clínica aqui, moro em Goiânia, pra quem não sabe. Meu pai precisou fazer uma cirurgia. E a cirurgia do meu pai custou 21 mil reais, cara. 21 fucking mil reais, mano. É muita grana, brother. É muita grana. Então, de uns tempos pra cá, eu sempre soube a importância de você ter uma grana guardada como reserva de emergência. Eu havia dito pra vocês, eu havia dito em alguns vídeos atrás, que eu sim bati, estou, bati não, estou quase conseguindo um ano de contas pagas essenciais. O que é? O que é contas pagas essenciais? Mano, eu vim no shopping aqui, pra sacar uns 10 mil aqui, só pra passar o fim de semana. Energia, água, a prestação da minha casa, plano saúde, plano funerário, alimentação, o básico de sobrevivência, entende? Isso é o essencial. Então, eu já tenho quase um ano de contas pagas, que passa dos 20 mil. E eu tenho isso na conta. Aí, meu pai precisou fazer o... Nossa, tem uns meninos gritando ali. Puta merda, deixa eu fechar o vidro aqui. Porque meu carro é elétrico, meu carro é vidro elétrico. É... Nossa, só que eu tô suando. Aí, enfim, meu pai precisou de urgência fazer uma cirurgia. 21 mil reais. Quando eu soube da cirurgia, eu soube do valor, eu fiquei tranquilo, porque eu tenho esse valor comigo. Eu tenho esse valor, entende o que eu tô falando? Não vai me deixar no perrengue. Fala, nossa, e agora eu vou jogar no SUS. Porque o SUS, vocês sabem, né, velho? É o seu último suspiro. E eu falei, porra, fodeu, né, velho? Sem dinheiro, eu pensei, ah, vou vender o carro, o que eu vou fazer? Não. Graças a Deus, eu já tinha essa consciência que a gente tem que ter uma grana, cara. Isso é muito sério, velho, tá entendendo? E aí eu pensei, bem, eu vou pegar o dinheiro que eu tenho lá das minhas reserves de emergência, né, e vou pagar, porque meu pai não tem condição. Meu pai não tem condição nenhuma. Peguei um salário mínimo por mês. Mas eu preciso comer. Bota prato de comida aí pra mim. Aí eu tenho um tio... Não, eu tenho que descer os vidros, mano. Tá, mas calma, tá parecendo um inferno. Eu tenho um tio, ele é milionário. É o mesmo tio que foi comprar caminhonete. Eu contei essa história pra vocês, né, ele veio aqui pra Goiânia, foi comprar uma caminhonete, ele anda igual um pedreiro, assim, ó. Você olha pra ele assim e parece um pedreiro. Pior que um... Ele é igual um ajudante de pedreiro, tá ligado? Aí ele foi comprar a caminhonete, chegou lá, ninguém deu moral pra ele, aí ele foi numa outra, o cara deu uma moralzinha e foi comprar uma vista, uma caminhonete, sabe? Quase 300 mil, 200 mil, sei lá. Aí se meu tio ficou sabendo que meu pai ia fazer a cirurgia, aí ele se propôs a pagar. Ele veio lá de Mato Grosso pra cá, ele cria gado e tal, e ele pagou. Meu tio pagou. Eu falei, não, tio, a gente dá um jeito, não, eu não pago a meta. Não, ele pagou sozinho. E fala dele, né? Falei, não, Val, eu tenho dinheiro, vou deixar dinheiro na conta, vou deixar meu irmão morrer? Né? Ele foi e pagou tudo. Falei, ó, que beleza, né? Graças a Deus, assim. Então, a importância de ter uma grana guardada. Calma aí. Tomando uma Coca-Cola, porque a água pura não paga a nós. É, olha, eu vou ser sincero. Comece a criar sua reserva de emergência, nem que seja 50 reais por mês. Ai, mas 50 reais não é dinheiro. É muito paca. É mesmo, é mesmo. E você tem 50 reais na carteira, seu animal, hã? Me diz aí, você tem 50 reais na carteira? Bem, eu tô falando aqui. Tem um carro do meu lado, tem uma mulher ali, ela tá só assim, ó. Puta merda, mano. E deixa eu te falar, você tem... Você tem dinheiro? Hã? Você tem dinheiro? Não tem, né? Então tá, 50 reais por mês, cara. É o mínimo, tá? Começa por aí. Porque eu vou te falar, o perrengue sempre acontece, ele vem sem avisar, cara. Às vezes você sofre um acidente morto, às vezes você sofre algum acidente. Às vezes um parente seu, sua mãe, seu filho, seu esposo, sei lá. Fica, cai doente, precisa fazer uma cirurgia. Meu pai ficou doente, precisou fazer uma cirurgia. Graças a Deus, a cirurgia deu tudo certo, sabe? Foi 100%. Eu vou ter que ficar aqui com ele aqui 3 dias no hospital, cara. Eu sou filho único, não tenho irmão, então... E eu vou ter que ficar aqui com ele. E aí ele tá colocando soro. Que tem que ser trocado de meia em meia hora. Então assim, eu até tô marcando aqui no relógio aqui. Eu coloquei meu celular até pra despertar em 30 em 30 minutos, sabe? Então eu tô, óbvio, pra você ver, tô até descabelado aqui. Tô só o pó. Mas é necessário, né? E assim, tem que fazer reserva porque, como eu falei, cara, vem sem avisar, velho. Os perrengues sempre vêm sem avisar. Por isso que eu não tô gravando ultimamente, tá? Só abrindo parênteses aqui. É por isso que eu não tô gravando ultimamente, os últimos dias. Porque é muita coisa na minha cabeça, entendeu? E é como eu falei, as coisas vêm sem avisar. E te pega desprevenido. Se você não se precaver na vida, cara, né? Você vai passar perrengue. É por isso que eu falo. Crie uma segunda fonte de renda. Sempre tem uma carta na manga, entende? Sempre tem um coringa. Gosta, tá trabalhando naquele empregozinho de merda que você tem lá, ganhando salariozinho de merda. Foca em tentar ganhar dinheiro de uma outra forma. Uma segunda fonte de renda. Caso você seja dispensado no seu emprego, você tem uma outra renda. Não, mas eu vou aposentar lá. Todo mundo me ama. É mesmo. As vezes eu acho que todos os meus colegas de trabalho são idiotas. E com as vezes, eu quero dizer o tempo todo. É mesmo. Seu patrão te odeia, cara. Ninguém gosta de você. Isso já começa por aí, tá? E você não vai aposentar onde você tá, não, tá? Enfim. Você tem que criar a sua reserva de emergência. Você tem que criar uma segunda fonte de renda, cara. Você tem que ter dinheiro, velho. Você tem que ter dinheiro na conta. Cara, você tem uma conta na Nubank, na C6, alguma conta digital. Ah, mas se eles quebrar o animal, o animal, deixa eu te falar. Nessas contas, você tem o seguro do, eu acho que é FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito. É um negócio assim, FGC, não sei, que respalda até 250 mil. Se um dia a Nubank falir, ou qualquer outra merda falir, você não vai ter 250 mil guardados. Bem, tomara que tenha, mas você não vai ter, eu acho, né? Vamos ser realistas aqui, né? Enfim. Se até 250 mil, você é respaldado. Você tem esse dinheiro, é garantido, é direito seu, entendeu? Então vamos lá. Você pega uma conta digital, uma Nubank, uma C6, uma Inter da vida. É tão fácil, cara. Você cria de graça, e agora? Começa, pô, 10 contos. Cara, você não faz ideia a diferença que faz na vida, velho. Você pegar 10, 20 reais e começar a guardar lá. 5 reais. Ah, sobrou 5 reais aqui? Guarda lá, sobrou 10. Ah, vou comprar uma Coca 2 litros. Não, mano, pega os 10 reais e guarda, cara. Sacou? Ah, sobrou 50 contos do meu salário. Sobrou 50. Sobrou 50 contos do seu salário? Que legal. Pega os 50 e guarda lá, velho. Entendeu? Tenha a sua reserva de emergência. Porque, é como eu falei, os perrengues sempre acontecem. E eu não falo não só de saúde, mas no geral, né? Vai que o freezer lá da sua casa estraga, o motor da sua geladeira pifa. E aí, vai pôr o quê? Vai comprar isopor, pôr gelo lá, mano? O que você vai fazer, hã? Vai fazer o quê? Entende? Ah, sei lá, estragou o meu carro. Fudeu, né? Vai andar de Uber, de ônibus, cara. Como você é com o barco? 7, 9, 7 a cada dia, né? Na vida do pobre, não é? Entende o que eu tô falando? Perrengues acontecem na vida de todo mundo, cara. Entende? E se você é um cara que ganha razoavelmente bem, tem um salário legal, cara. Meu irmão, faz esse esforço e guarda. Paga a si mesmo, cara. Aqui não é papo de coach, papo de guru financeiro. Eu quero que se foda tudo isso, tá ligado? Você sabe que eu não entendo nada disso. Eu falo coisas que acontecem na minha vida, na qual eu vivencio. Por exemplo, eu tenho esse dinheiro. Eu tenho 20 mil reais na conta. Eu tenho 20 mil reais na conta. Se meu tio não se propusesse pagar, se não pagasse, eu pagaria e ele faria a cirurgia do mesmo jeito. Agora, se eu não tivesse os 20 mil e eu não tivesse um tio milionário, cara, eu tava fudido, velho. Eu teria que vender meu carro aqui, teria que fazer alguma coisa. Porque se eu deixasse meu pai na fila do SUS, ele ia morrer. Entende? Então é isso que eu tô falando. Tem que ter, tem que ter, cara. Na vida você tem que ter grana, brother. Mano, eu tô com medo de tá falando aqui com vocês aqui e não tá gravando, velho. Que merda. Ai, cara, eu tô cansado de ficar lá no quarto. É porque meu pai tá no quarto aí. É... Aí tem televisão. É até um quarto confortável, mas é cansativo, cara. Aí a gente anda aqui, dá uma caminhada aqui e volta. Só que tem que ser em meia, meia hora. É complicado, velho. Ai, ai, pois é. Então é isso, tá? Esse é o primeiro vídeo de hoje. Provavelmente, talvez eu vou trazer mais. Porque vou ficar aqui parado. Aqui eu vou fazer o quê? Vou gravar, né, velho? Vamos gravar, vamos faturar no YouTube, né? E aí, já criou seu canalzinho no YouTube? Ainda não? Por que você não criou? Tá na hora de você criar, né, velho? Eu tenho um canal que chama Tio Walter, tá? Chama Tio Walter. Se inscreve lá, velho. Não custa nada, pô. Não custa nada você se inscrever lá. Vou começar a postar vídeos constantes lá. E como eu falei, aconteceram muitas coisas esses últimos dias. Por conta do meu pai, do falecimento de USMILI. Por conta do meu pai e tal. Então eu tô sem tempo de gravar, entendeu? Mas é isso, tá? Segue lá, segue o meu canal se puder. Eu agradeço imensamente quem tá aí. E tudo que acontece na minha vida assim, eu... Que assim... Que eu falo pra vocês, tipo, ah, guarda um dinheiro. Poupe uma grana, né? Crie uma segunda fonte de renda. Eu vendia nas ruas, cara. Sacou, velho? Eu sempre corri atrás. Sempre fiz acontecer. Faço mesmo. Quando eu falo pra você, cara, vende nas ruas pra você ganhar uma grana. Cara, se você vende 10 kitzinhos por dia, mano, é 50 conto por dia, velho. Por dia, cara. Dá o quê? Dá milão por mês, velho. Mil reais por mês se você vender 10 kitzinhos de paçoquinha comendo em 10. 10 pessoas. Quantas pessoas você vê por dia? Pois é, você vende 10. 10. Aí não é difícil, mano. É um kitzinho de 5 reais. Você vende 10, mano, é mil reais. Mil reais. Por mês. Mil reais por mês, mano. Você cria sua reserva de emergência, você cria seus investimentos. Sua vida melhora, cara. Você começa a dar seus passos, cara. Entende? Tudo é questão de começar a querer fazer acontecer. Se você não começar e viver sempre postergando. Sempre fala, não, eu vou começar a juntar depois. Vou começar... Não, eu vou deixar pra juntar. Não, ano que vem eu começo. Mano, você nunca vai começar porque não existe a hora perfeita. Não existe a hora certa, cara. Entendeu? Eu tô olhando aqui porque eu tenho que ir lá trocar o soro lá do velho. Falar pra enfermeira lá trocar. Não existe isso, cara. Entendeu, velho? Não existe isso, mano. Ah, tem a hora certa pra começar. Eu tô esperando o momento certo. Não existe o momento certo. O momento certo é agora. Tá afim de chegar numa menina que você tá afim? O momento certo é agora. Você vai esperar o quê? Amanhã? Amanhã ela já tá com o outro. Entendeu? O momento certo de você reconquistar a sua esposa é agora. O momento certo de você mandar currículo pra uma empresa X é agora. O momento certo de você criar um canal no YouTube é agora. Tudo é agora, mano. Tipo assim, não é questão de esperar. Ah, eu tenho que esperar o momento certo. Esperar as coisas acontecerem. Não, velho. É você que faz acontecer. É você que faz a hora acontecer. A hora certa acontecer, cara. A hora é agora. É igual canal no YouTube, velho. Terminou de ver meu vídeo aí, mano? Já começa, cara. É de graça, porra. É de graça. Tô gravando aqui. Não tô com pra graça. Não é pra gravar o vídeo aqui. E vou ganhar dinheiro com esse vídeo, cara. Não entende o que eu tô falando? Então, mano. Vai pra cima. Começa, velho. A questão é começar. Agora, se você é um tipo de cara preguiçoso, né? À toa. Fica com essa bunda gorda sentada no sofá, vendo televisão e não faz nada pra poder crescer e melhorar de vida. Foda-se você, entendeu? Depois não reclama. Ai, minha vida não vai pra frente. Não, não. Por favor. Me ajuda. Tão uns menininhos ali olhando pra mim e rindo. É foda. Tipo, ai, minha vida não cresce. Não sei o que. Ai, cara, lógico. Você não faz acontecer, porra. Você tá... É foda, mano. Olha, tá vendo o Instagram dizendo que meu produto tá podre. Bota a namoração aqui, ó. Bota a namoração aqui, ó. Vem a ver, Dona V. Tá vendo você? Vem a ver. E tu queria que eu vendesse vivo, era? O que que você fez? Olha, veja bem. Fresco é você. Olha, o que é isso aqui? Peixe. O que é isso aqui? Peixe. Tá no gelo. Venha ver. Eu tô vendo que eu não sou cego, eu tenho quatro olhos, então. Venha ver o que é isso aqui. Peixe. Deixa eu te falar. Na vida, cara, entenda, cara. Tudo depende de você. Exatamente tudo. A sua melhoria de vida, perspectiva de vida, seu crescimento financeiro, seu crescimento intelectual, seu crescimento pessoal, sabe? Seu desenvolvimento pessoal, desenvolvimento psicólico. Tudo na vida depende de você, cara. Entende? Não, mas veja bem, lá no meu serviço estão as pessoas lá que ficam me enchendo o saque, eu fico com um pensamento ruim, eles me deixam depressivo, meu chefe é um corno, me deixa depressivo. Cara, você que aceita a situação na qual você está. Entende? É como eu falei, não traga seus colegas pra gente casa. Por exemplo, entende? É você quem decide quem serão seus amigos, é você quem decide quem serão seus colegas, quem estarão dentro das suas redes sociais, é você que decide tudo, caralho, não é ninguém, velho. Eu acho que as pessoas ainda não conseguiram compreender que no Brasil do Bostil é elas que definem o que elas vão ser na vida, cara. Saca, velho? Se ela vai viver numa cegueira política pra sempre, seguindo político, seguindo algum pastor de merda. Saca? Seguindo algum religioso de merda, seguindo algum influencer de merda, depende da pessoa, cara. É a pessoa que decide se ela vai ser um idiota ou se ele vai ser um cara inteligente, esperto, velho. Entendeu? A pessoa que decide se ela vai ser um tapado de merda ou vai ser um cara mais instruído, mais esperto, fala, não, peraí, velho, eu não vou ficar pagando pau pra um político que nem me conhece, eu não vou ficar pagando pau pra uma porra de uma influência que nem me conhece, tá ligado? Entende? Então, assim, cara, é você quem decide tudo isso, cara, é você que decide sua vida, é você que decide se você vai ficar com uma mulher que fica te chifrando, é você que decide se você vai ser corno ou não, velho, sacou, velho? Tudo na vida é escolhas. E a escolha é simples, é você decide se você quer permanecer na merda ou não. Não, então faça as coisas acontecer, simples assim, tudo bem? Tudo bem, então, mais um dia no país do MC Gui, se você não é inscrito na porra do canal, não custa nada, se inscreve aí, não é? Se inscreve no canal e deixa nos comentários, fala, Walter, estou aqui, tá? Muito obrigado aí mesmo por você ser inscrito no canal, por você estar me assistindo, cara, eu fico imensamente feliz, tá bom? Muito obrigado de coração e espero muito mesmo que esse vídeo tenha feito algum sentido pra você, cara, porque o que eu tô falando aqui a gente leva na zoeira, mas é real, cara, se eu não tivesse esse dinheiro guardado, cara, eu tava fudido, mano, saca? E é como eu falei, os perrengues, eles acontecem sem avisar, cara. Todo perrengue acontece sem avisar, entende? Então, cara, vai pra cima, faz o que tem que ser feito, faça acontecer e não deixe ninguém apontar o dedo pra você e dizer o que você tem que fazer, cara, saca? Toca um foda-se e faz o que você acha que é certo pra sua vida, entendeu? Junta um dinheiro, abra um negócio que você acha que tem que abrir, entendeu? Chega na pessoa que você tá afim de chegar, saca? Faça acontecer, cara, cria uma planilha no Excel, cria essa planilha na agenda, faça um checklist, muda de vida, cara, muda de vida, velho, saca? As mudanças estão aí, resultados diferentes, resultados diferentes, não, como é que é? Ah, esqueci, porra, velho, esqueci, é o tal do, da, 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 remédio controlado, é foda, é, é, é... Ações diferentes, resultados diferentes, é, eu acho que é isso, né? Papo coaching de merda, não é? Mas eu não sou coach, velho, mas eu não sou coach, tá? Tô olhando aqui, então tá bom, galera, ó, eu tô aqui enrolando aqui porque eu tô com preguiça de ir lá pro quarto, mas eu tenho que ir pra lá. Então ficamos combinados assim, você se inscreve no canal, eu gravo vídeo, você comenta no canal, eu gravo mais vídeos ainda, tudo bem? Você se torna membro e entra no meu grupo do WhatsApp e a gente vai se falando constantemente, tá? Ó, se você fosse membro do canal, você estaria no nosso grupo e a gente estaria batendo papo no WhatsApp agora, porque eu tô sem fazer nada, entendeu? Nós ia ficar batendo papo e conversando, se torna membro, pô, 2,99. Duas horas, eu tenho que ir lá pedir pra trocar o soro do véi, deixa eu ir embora. Então tá bom, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo, Deus abençoe todos vocês, valeu, falou e até mais. Valeu!